Senhor Presidente, senhoras e senhores congressistas, esse governo vem tendo dias difíceis e eu não tenho dúvida que a culpa desses dias difíceis é da condução desse governo. Vêm os governistas aqui discursar, ainda falando sobre 12 anos atrás do governo do ex-presidente Fernando Henrique. Ora, este governo do PT já tem 12 anos. Por que, se o governo era tão ruim, por que não consertaram as coisas nesses 12 anos? Senhor Presidente, senhoras e senhores congressistas, nós vimos ontem na CPI da Petrobras, aqui na Câmara dos Deputados, uma total devastação sobre o modus operandi de como o PT agia ou age na Petrobras. E esse modus operandi foi citado pelo senhor Pedro Barusco, um dos operadores e beneficiários, e disse com todas as letras, dinheiro da corrupção foi para a campanha da presidente Dilma em 2010, arrecadado pelo senhor Vacari, arrecadado pelo senhor Duque, ex-diretor da Petrobras. Nós entendemos que esta situação precisa ser resolvida de uma vez por todas. A presidente vem colhendo os frutos, não pode sair às ruas que vem sendo vaiada. Foi vaiada ontem em São Paulo, não pela tal da elite branca que os governistas dizem, mas por carpinteiros, por pessoas do povo que estavam trabalhando numa exposição. Senhor presidente, precisamos apurar o BNDES, esse BNDES que o governo capta recursos na taxa Selic para emprestar na TJLP. Há um gap aí de mais de 6% de juros que esse governo vem dando de presente para fazer obras em Cuba, fazer obras na América do Sul, em países bolivarianos, para fazer obras na África. Enquanto nós estamos precisando de infraestrutura, a infraestrutura está sendo financiada pelo povo brasileiro em países que eles decidem e levam junto às empreiteiras. Vamos passar definitivamente o Brasil a limpo. Não podemos continuar dessa forma com mentiras na campanha, fazendo um verdadeiro estelionato eleitoral. A Petrobras precisa ser recuperada. Precisamos recuperar o orgulho de termos uma empresa como a Petrobras. Precisamos recuperar a Petrobras, que por acaso nasceram na mesma época por Getúlio Vargas. Agora a presidente vem com um tarifaço de energia, um tarifaço de gasolina, enquanto a Petrobras, lá no Paraguai, baixa o preço da gasolina, no Brasil eleva esse preço. Talvez seja a gasolina mais cara do planeta. Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, vamos derrubar o veto do imposto de renda, para que possamos dar uma contribuição ao já combalido contribuinte brasileiro. Este governo que tira os recursos do povo, já como se fosse um confisco, porque a tributação está muito elevada. Qualquer percentual abaixo de 6,5% é confisco, é aumento de carga tributária no bolso do contribuinte brasileiro. não podemos permitir que este governo possa fazer, tentar fazer acordo e dar o maior desconto para aqueles que não pagam o imposto de renda. Nós queremos que o desconto de 6,5% seja dado para o contribuinte assalariado, aquele que recebe o seu salário e aquele que tem que deixar no cofre da União automaticamente os 27,5%, os 15%. Ora, senhor presidente, vamos fazer com que esse veto, e conclamo a todos os congressistas, vamos votar, vamos votar não ao veto. Este placar, este placar, agora, deste painel, vai mostrar quem está a favor e quem está contra o contribuinte brasileiro. O nosso partido vai dizer não, porque nós queremos derrubar este veto do imposto de renda.